Fala, torcedor do Leão! Que alegria te ter por aqui! Essa saiu há pouco e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Fortaleza. Feito isso, vamos à notícia! Alvo do Fortaleza, desejo de Vosvoda vir assunto e pode ir a quase rebaixado, pode perder. Jogador é um dos desejos da diretoria do Leão do PC para 2023, mas clube tem grande concorrência. Depois de uma sequência positiva de oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza caiu para o Palmeiras, no jogo que coroou o título Alviverde. Depois disso, voltou à Arena Castelão e empatou com o Atlético Goianiense e emendou duas vitórias importantes, goleada por 6 a 0 contra o Bragantino e 2 a 0 fora de casa contra o Santos para conseguir a vaga na Libertadores de 2023. Com 55 pontos, o Tricolor Cearense terminou a última rodada do Brasileirão na oitava colocação, um ponto à frente do São Paulo, que torcia contra o Fortaleza na última rodada para tentar a vaga. Com a classificação, os bastidores do Leão do PC se voltaram ao mercado de transferências. Para manter Vosvoda para 2023, a direção prometeu mais investimentos e um elenco mais recheado. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Fortaleza. Para a próxima temporada, um dos alvos do clube nordestino é, na verdade, um velho conhecido, o atacante David. Depois de viver uma boa temporada em 2021 com o Fortaleza, foi contratado pelo Internacional para este ano, mas não viveu bom momento e não marca desde abril, no estadual. Com o contrato até 2025, a intenção do Colorado é emprestá-lo, mas o Leão do PC terá concorrência. Segundo a apuração do Globo Esporte, o Coritiba é um dos interessados e pode usar da boa relação com o Internacional para fechar com o jogador, uma vez que o coxa já tem dois jogadores emprestados pelo Colorado, o volante Bruno Gomes e o atacante Cadorini. Nesta semana, o empresário do jogador, André Cury, revelou que oito clubes estão à procura de David. Bom torcedor do Leão do PC, o que você achou dessa informação? Você espera e confia na volta do David, ou não? Comenta aí, deixa sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Fortaleza se inscreve para não perder.